Oi pessoal, tudo bom com vocês? Dei uma sumidinha daqui, mas já estou de volta. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu fiz uma Eurotrip com a minha irmã. Nós fomos para Roma, para Florença, para... Capri, para Paris. Não se preocupe que eu filmei tudo, vai ter vlog domingo que vem aqui no canal. Eu estou com uma editora, ó, mara que os vídeos vão ficar muito mais legais e mais divertidos. E eu vou mostrar pra vocês então os produtinhos que eu comprei na viagem, porque eu amo ver vídeo aqui no YouTube que as pessoas compram as comprinhas dela. Então eu resolvi fazer isso pra vocês, eu vou mostrar e matar um pouco da curiosidade. E eu vou falar o preço que eu paguei em cada um, que eu paguei em euro, e o que compensa e o que não compensa comprar em viagem. Então, pra começar, nossa mala foi extraviada. Chegamos em Roma, ficamos dois dias sem mala, então eu tive que fazer umas comprinhas de necessidade. Como a gente ia sair de noite, nós também não tínhamos nenhuma roupa, só tinha uns shortinhos básicos, uma blusa e a roupa do aeroporto, que a gente usou o dia inteiro. Nós precisamos de um vestido. Só que lá na loja que era bem do lado do nosso hotel, era tudo muito caro, tudo de marca, a gente queria uma coisa mais simples, mas o que tinha de simples eram aquelas blusinhas escrito Roma, sabe? Aquelas de turista. Então a gente acabou achando esse vestido, não sei se eu vou conseguir mostrar direito. Ele fica grudadinho no corpo, é lindo, com o ombro pra fora. E o comprimento midi, fica a coisa mais linda no corpo, e é da Magé. Eu não conhecia essa marca, pra falar a verdade. Conheci lá e eu fiquei meio famosinha. Eu acho que eu paguei 245 euros. Pra mim foi bem caro. A gente sofreu pra achar alguma coisa mais barata, mas na loja não tinha nada. Tava fechando, a gente tava saindo. Então foi bem complicado. Eu comprei um shampoo, né? Porque a gente tava sem shampoo, a gente tava sem nada. Aí, ixi, como é que eu falo isso? Kios? Kios, kios, sim, kios. A gente não sabe como é que fala isso. Mas a gente comprou um mini, pra não pesar na mala também. E nós não conhecíamos essa marca. A gente chegou numa loja de cosméticos super chique, e falou, a gente tá precisando de um shampoo. A mulher veio e mostrou esse, a gente não conheceu muita marca, porque era muito bom. Falei, ah, vamos comprar, né? A gente tá precisando. Acabei pagando nesse pequenininho, acho que eu mesmo preciso, 9,50 euros e 9,50 euros, esse aqui também. E quando a gente usou pela primeira vez, a minha irmã começou a gritar no banheiro, Gabi, 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 eu falei, o que foi essa doida? Você já não tem noção do que é esse shampoo? Que shampoo bom! Nossa, eu amei meu cabelo, sei lá o quê. Uma vez, tipo, me escando, ela foi super assustada. Aí eu usei, usei um pouquinho só do condicionador, meu cabelo embaraça muito. Ele é fino, então ele embaraça demais. Eu usei um pouquinho do condicionador, só nem passa o pente direito de algum, sabe? A gente ficou apaixonada por essa marca. Eu não sei quanto custa no Brasil, não deve ser muito baratinho, não. Lá também não é muito barato, né? 9,50 é um pequenininho. Mas nós gostamos bastante disso daqui. Vou deixar na descrição do vídeo o nome dele, como eu não sei pronunciar muito bem. Aí quando eu vi esse tênis daqui, que é o Stan Smith da Adidas, eu virei, porque eu tava querendo muito, um tênis branquinho da Adidas. E aqui no Brasil tá muito difícil de achar. Então eu acabei achando lá em Roma, esse branquinho da Adidas. E o preço que eu paguei nele foi 95 euros. Convertendo no... deixa eu converter pra ver se compensa ou não compensa. 361. Os produtos que são dos Estados Unidos, americanos, não compensam comprar na Europa. Mas eu acabei comprando porque era uma necessidade e aqui no Brasil tá super difícil de achar. Então eles são meus queridinhos. Aí eu coloquei tudo dentro de uma caixinha aqui pra mostrar pra vocês. Eu comprei muitos cosméticos. O bom da Europa é que ela é ótima pra você comprar peças em coros, pra você comprar uma bolsa. É muito mais barato que o Brasil, porque o Brasil tem as tarifas que chegam pra cá. Mas eu não fui com a intenção de fazer compra. Eu fui com a intenção de curtir a viagem, de gastar com as coisas da viagem, com os passeios. Então eu não cheguei a economizar um dinheiro pra comprar uma bolsa. Gente, a gente entrou na farmácia, nós piramos. A minha irmã ama coisas de cosméticos, eu tô entrando nessa área dela também, tô adorando. E é tudo muito barato. Aqui no Brasil as coisas são tão caras de cosméticos, de água termal, de protetor solar, lá é tudo muito barato. Então a gente aproveitou. Comprei essa máscara, que eu achei incrível quando eu vi. A embalagem me chama a atenção e eu sempre recebo uma máscara. Como que é o nome dessa máscara? Da Casmara Beauty Plan. Nossa, eu acho que eu paguei aqui, não tem escrito. Se eu não me engano, foi 8 euros nela. Comprei esse creme, que eu não vi você em creme, eu adoro sair do banho e passar um creme no corpo. Que é da Bioderma. E tá em São Paulo já o meu outro, e na verdade vieram 2 por 14 euros. Então 14 euros era preço de 1 cetafil, que o cetafil é americano. E esse daqui, se eu não me engano, eu acho que já é de lá mesmo. Vieram 2 grandes e compensou muito 14 euros. Esse demaquilante da Bioderma, como a gente tava com muita mala e não sabia se podia... A gente tava com excesso de bagagem já de peso também, eu fui comprando... Comprei dois pequenininhos, o dia tá em São Paulo. É um demaquilante da Bioderma, minha irmã falou que é ótimo, eu nunca tinha usado. Como minha pele é seca, ele é mais oleoso, eu tô amando. Gostei bastante dele, eu comprei o pequeno. Paguei 2 euros e 30 cents, se eu não me engano. Eu tô muito incomodada com as minhas olheiras. Olheiras? É. Eu nunca tive, aí agora tá tendo muito. Eu sempre tive inchadinho, vocês podem até ver no vídeo, meu olho é muito pequeno. E aqui fica mais inchado, me incomoda bastante. Só que agora tá ficando mais roxinha, então tá me incomodando muito. Aí eu queria um produto, não queria gastar muito caro, tinha uns produtos muito bons, só que eram 40 euros uma pomadinha pra passar aqui. Acabei não querendo comprar e peguei esse daqui da... é Vicky? Vixe. Que paguei 18 euros e 99, 19 euros. E ele é... eu tô usando ainda. Tipo uma canetinha que você passa aqui embaixo da olheira. Água termal. Eu não vivo sem água termal, aqui no Brasil é muito caro. É... vocês não tem noção. Eu paguei 4,50 euros nessa água termal. Aqui no Brasil eu não lembro quanto custa, mas 4 euros convertendo vai dar... 17 reais. Quanto que no Brasil você compra uma água termal por 17 reais? E ainda por cima é da La Roche. Amei. Tô usando já. O da La Roche também, Cicaplast, minha boca é muito ressecada. Eu paguei muito baratinho também, se não me engano eu paguei 2 euros nesse daqui. Agora vamos entrar para maquiagem. Eu comprei algumas maquiagens que compensavam, algumas não compensavam. Eu tô com bastante maquiagem, então fui pegando mais o que eu estava necessitando. Base pra mim é sempre essencial, né? Sempre tem que ter uma base. Aí a gente foi na Sephora e eu acabei comprando a Sephora que eu achei muito boa. Eu até provei na hora, nunca tinha provado a base deles. E achei a pigmentação, a cobertura dela é muito boa. Eu também não gosto daquelas bases muito fortes. E eu gosto de uma base mais oleosa por causa da minha pele. Gostei bastante dela. Eu comprei mais uma base também, da Clinique. que já vem com corretivo, ela já vem com tudo. Achei muito boa, na verdade eu tava comprando pra minha mãe. Aí eu falei, acabei provando, acabei gostando e acabei comprando, né? Daqui eu paguei 25 euros nessa base daqui. E eu sou a doida do rímel. Eu adoro ficar vendo rímel novos e ficar testando. Só que eu cheguei pra venda e falei, moça, qual é o melhor rímel que você tem? Tô querendo um rímel super bom. Aí a mulher falou que... Da Lancome. Nossa, Lancome, né? Deve ser super bom. Nossa, esse daqui é o melhor. Ui. É o melhor que tem. Eu acabei comprando. É o Hipnose Drama, da Lancome. Não sei o que vocês. E eu gosto desses mais grossos. Eu não gosto daqueles fininhos pra mim, que lá não dá certo. Eu olho e falo, é, essa daqui não vai deixar meus cílios bonitos não. Não sei. Eu gosto daqueles bem grossos. Aí ele falou que era muito bom. Falei, tá, vou comprar, vou experimentar. Eu acho que eu paguei 30 euros nele. E sinceramente, não sei, é muito pessoal. Eu não gostei. Então, não sei. Pode ser que vocês gostem, mas achei caro e mais ou menos. Prefiro o da Maybelline. Esses daqui eu não experimentei. Eu comprei da L'Oreal na volta pro Brasil. Eu queria um rímel mais baratinho. Eu falei, ah, comprei um caro e não gostei. Vamos pegar o mais simples, da L'Oreal. Que é o Volume Million Laces Extra Black. Esse daqui. Volume Colagem 24 Horas. Da L'Oreal também. Comprei esses dois. A doida do rímel, né? Agora eu comprei a rímel. O da... É Benefit que fala? Ai, gente. Se eu falar errado, vocês me perdoem, tá? Não sei se é Benefit. É uma marca muito fofinha. Aquela toda decorada. A embalagem parece um parafusinho. Que é da nova coleção. Ai você rosqueia. Tem aqui o... Tem aqui a sombra. E no parafusinho, você tira o pincel. É muito fofo. Olha isso. Ai você vem, pega e vai passando na sobrancelha. Eu posso estar fazendo um tutorial mostrando. Eu amei esse daqui. Ele dura 24 horas e é a prova d'água. Então, nossa, fiquei apaixonada. Porque assim eu fico retocando a sobrancelha. E eu achei muito bom usar a viagem inteira. Agora eu vou mostrar os dois perfumes que eu comprei. Que eu sou apaixonada por perfume. E eu tenho mania de gostar de um perfume. Só comprar ele e usar sempre o mesmo. Que é esse da Gucci. Gucci Guilty, eu acho que é assim que fala. Eu ainda não abri. Eu comprei o pequeno, que eu já tenho o grande aqui em casa. Comprei mais um pra ter de estoque. Eu amo esse perfume, gente. Super indico pra vocês. E comprei o Chance da Chanel. Esse perfume aqui. Deixa eu abrir aqui. Ele tá aberto. Eu nunca tinha usado o da Chanel. Eu achava gostoso nos outros. Mas eu não tinha muita importância não. Eu gostava mesmo desse Gucci. Aí eu resolvi mudar um pouco. Minha irmã que falou que era muito bom esse daqui. Aí eu acabei comprando. Eu não fui lá pra fazer muita compra. Foi só algumas coisinhas que eu fui me perdendo no meio do caminho. E fui adquirindo o que compensava e o que não compensava. Resumindo tudo. O que compensa e o que não compensa. Compensa muito você guardar dinheiro. E ir pra Europa comprar uma bolsa de marca. Comprar... Guarda dinheiro, sabe? Não compensa você comprar uma bolsa aqui. Uma bolsa de luxo, vamos supor. Aqui é 2X. Lá é X. Então compensa muito você guardar seu dinheiro. E ir pra Europa comprar. Essas partes... Jaqueta de couro. Tudo que for de couro. A Itália é ótima. E com preços muito mais acessíveis. Recomendo pra vocês comprarem lá. França. Perfume. Cosméticos. Farmácia. Não deixe de entrar... De não entrar em nenhuma farmácia. Entre nas farmácias. Tudo muito barato. Eu tenho certeza que vocês mulheres vão enlouquecer. Produtos americanos. Não compensa comprar na Europa, né? Que a gente pode até pagar mais caro do que a gente já paga no Brasil. Então essa é a minha dica. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam que domingo que vem... Nossa, que dancinha foi essa? Meu Deus. E domingo que vem vai ter um vlog da viagem. Da nossa Eurotrip. Da minha e da minha irmã. Contando nossos micos. Cada coisa que a gente passou. Sério, vocês não podem perder. A filmagem tá ficando super legal. O novo editor tá deixando muito engraçado. Espero que vocês gostem. E até um beijo. Até o próximo vídeo.